Olá! Estamos aqui para convidar todas as mulheres da nossa comarca para um evento chamado Elas Merecem Amor e Respeito. Onde é que será realizado esse evento, Senhor Elequim? Esse evento será realizado na Igreja Assembleia de Deus, no auditório da Igreja Assembleia de Deus, no dia 31 de agosto, às 18 horas. Esse evento, ele é sobre a coordenação da nossa magistrada, a doutora Maxulene Souza Freitas. Nós vamos ter nesse evento o Dia de Princesa, vamos ter sorteio de brindes, vamos ter palestras e vamos ter um curta-metragem falando sobre as mulheres de Costa Marques e o empoderamento feminino. Vamos mostrar o poder que a mulher tem, porque lugar de mulher é onde ela quiser. Vamos empoderar todo mundo, hein? Aguardamos o que é?